Pergunta do Klaus Reis Rathen, eu acho. Como exatamente as equipes menores que têm gastos absurdos com problemas se sustentam? Como as equipes menores que têm gastos absurdos com problemas se sustentam? Sim. Pois é. Na via de regra, todas as equipes se sustentam com patrocínios. Então, uma equipe de competição, até nas categorias menores, como Stock Car, Fórmula 3, Fórmula 2, você se sustenta com patrocínios. Ou então, patrocínios para a equipe ou para os pilotos. O piloto vem como piloto pagante, sendo patrocinado por uma empresa. Então, assim que é o natural. As equipes de Fórmula 1 também, a maior parte do investimento, do orçamento de uma equipe, vem de patrocínios. Isso era muito discrepante entre as equipes de ponta e as equipes pequenas que você citou, né, Klaus? Antigamente. Mas a partir da introdução do teto orçamentário, essa discrepância acabou. Então, antes você tinha equipes gastando 600 milhões de dólares e as menores gastando 100. Então, tinha uma discrepância de desempenho só pelo orçamento menor, né? Hoje não existe mais. Hoje o orçamento foi limitado. Todas gastam, no máximo, 135 milhões de dólares. Então, é possível de uma equipe de Fórmula 1 que conseguia 100 milhões de patrocínio, ser competitiva. Hoje, conseguindo 135. E as grandes, que tinham um orçamento muito maior, não são permitidos, né, não é permitido gastar esse dinheiro todo. Então, é só se gasta os 135, igual a equipe pequena. Logo, todas as equipes hoje são sustentáveis, né? E além disso, há que lembrar o seguinte. No campeonato de construtores, que é o que dá dinheiro, dá premiação de dinheiro para as equipes, por conta do aumento da audiência, esse montante cresceu demais. Então, você tem praticamente 2 bilhões de receita. A Fórmula 1 tem 2 bilhões de dólares de receita anual, um bilhão fica para a Liberty Media, e o outro bilhão é dividido como premiação para as equipes, em base à sua colocação no campeonato de construtores. A equipe Campinha leva 130 milhões de dólares como prêmio, que é praticamente o orçamento do ano inteiro, que vem, é o seguinte. E a última equipe, a décima colocada, a Haas, ela leva 60 milhões de dólares de prêmio. Então, assim, ela já tem metade, praticamente, do seu orçamento do ano seguinte, pago pela premiação só por ter participado no ano anterior. Então, assim, não está difícil de uma equipe pequena conseguir se manter na Fórmula 1 e lucrativa, por isso que nenhuma delas pensa em vender, ser vendida, né, hoje, em vender a equipe. Ninguém pensa, nenhum dono de equipe pensa. Então, é isso, né, a pergunta? Isso. Você sabia que Hamilton, Vettel e Alonso, por exemplo, começaram correndo de kart? Sim, o kart é um esporte maravilhoso que combina técnica, concentração e preparo físico e mental. Se você corre de kart de lazer, mas quer se tornar competitivo para ganhar corridas e disputar campeonatos, conheça o KartFlix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart, com mais de 150 títulos, além dos cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petikov. A assinatura mensal é de apenas R$ 29,90. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para experimentar a plataforma. Vejo você nas pistas! Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Inscreva-se aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos comentários.